Live, 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 live story, love story, olá gente, tô aqui na intimidade meio largue, né? Isso aqui gente, essa casa é uma coisa de louco, tem tudo que eu não tenho onde colocar as coisas. Bem, hoje Eduardo Faleiro, ele que é o diretor da Casa Cor, acho que ele vai agregar muito conteúdo, sobretudo aqueles que estão ligados a esse momento aí do mundo, né? Do Brasil, de Minas Gerais, né? Nós estamos aqui conectando o Eduardo Faleiro. Olha o Eduardo, bonito esse óculos, olha que filho. Você tem cara de artista, né, Eduardo? Acho que eu sou um pouco artista, Paulinho. Todo arquiteto é artista? Com certeza. Com certeza. O arquiteto é mais sensível que o engenheiro? Com certeza. O acabamento. Você tá em casa aí, Eduardo? Tô em casa, tô em casa, home office. Tô em casa já há um tempo, né, Paulo? Nós fizemos uma adaptação da equipe pra home office, devido ao momento, e estamos conseguindo trabalhar bem, não paramos, o planejamento continua da Casa Cor, de alguns outros projetos também, que a gente toca, e enfim, estamos passando por isso aí. Obrigado pelo convite hoje. Você tem uma boa assessoria aí do lado, quem que é aí? Conta pra gente aí, quem que é? Minha assessora é a Luísa Jordar. Atrás de um grande homem, uma mulher? Uma grande mulher, sempre, sempre. Tem que ter, né? O que é um homem sem uma mulher, cara? Vem cá, só situando aqui. A Casa Cor, vocês são da Multicult, né? Se você é sócio, não é isso? E a Casa Cor é uma franquia, mas vamos situar aqui. A Casa Cor é franquia nas principais capitais do país, né? E também América do Sul, né? Os principais países aí. Então, a Casa Cor em BH, né? Em Minas, iniciou com o João Grilo e Ernesto, e hoje, desde grandes, grandes figuras, foram meus professores de vida, e eu comecei a trabalhar com eles desde 2008, e a partir de 2015, eu e a Juliana Grilo, minha sócia, assumimos a franquia, uma vez que os dois, depois de 20 anos, resolveram aposentar e, enfim. E o João, claro, está com a gente nessa parte de planejamento, ele é uma pessoa muito presente. O João foi tumbado, não foi pelo patrimônio? O João é patrimônio. Vou fazer um brinde, a ele e o Ernesto também, que iniciaram. Vamos fazer um brinde, nós combinamos um brinde hoje. Abrir, com muita saúde, noite fria, lua cheia, tem que virar, fica virar, senão não... Me conta aqui em Nova Alí, vai ter uma lua maravilhosa, tem uma selva de pedra, está até começando a atrapalhar as montanhas ali, mas, bens a Deus aí. Bem, então, nós vamos para a 26ª edição da Casa Cor, que tem um tema. O tema é, é, a Casa... A Casa Original. Original. É um tema muito bacana e muito apropriado para o momento, sabe, Paulo? A Casa Cor, em São Paulo, que é a matriz, né? Lá está o escritório pela Editora Abril. Eles, todo ano, fazem uma pesquisa profunda. Existe uma equipe grande, muito competente, que determina, então, através de uma pesquisa de mercado, de tendências, o qual é... Para onde vai apontar, então, o desenrolar, né? O norte disso tudo. E a Casa Cor, então, estabelece um tema que é apresentado todo ano, de forma nacional, em todas as Casas Cor, né? Então, a Casa Original traz um pouco do resgate das raízes, né? Esse momento de reflexão. O excesso de tecnologia deixa todo mundo um pouco exausto e um pouco angustiado, né, Paulo? E ninguém tinha muito tempo para se dedicar à família, para ficar mais em casa, para fazer uma série de coisas. Então, a Casa Original propunha um pouco disso, que hoje nós estamos sendo forçados aí, devido à pandemia. Então, querendo ou não, é um tema relevante, né, para o momento. Tá. A gente conversava aqui antes da conexão para os demais, e eu te indagava se a Casa Cor sempre foi um reflexo, vamos dizer assim, do ano, para não dizer dos tempos de maneira geral. Mas ela tem a temporalidade dela, e um reflexo, né? É uma grande vitrine, concorda comigo? Sim, eu acho que a Casa Cor, ela hoje tem um trabalho muito bem feito, através da Lívia Pedreira, que é a presidente, a superintendente da Casa Cor Nacional, que traz, através dessas pesquisas, justamente um evento de acordo com o seu tempo, né, Paulinho? Isso é muito bacana. Quem visita a Casa Cor consegue entender o que está acontecendo no mundo, o que está por vir, e, então, é um evento que promove essa reflexão e traz muita novidade, muita inovação, principalmente inovação. Eu acho que é a palavra forte aí de um evento tão importante. E o que eu posso dizer? Que, num ano como esse, eu acho que a Casa Cor vai ser palco mesmo dessas inovações, de novidades, que mostram um pouco desse novo mundo que está por vir, sabe? Eu acho, de fato, que o mundo mudou. Existem questões que são irreversíveis no comportamento, nos valores que foram refletidos agora, né? Então, eu estou muito curioso para ver na hora que a Casa Cor puder acontecer, espero que em breve, a gente planeja aqui em Minas, aqui em BH, em outubro. Vamos situar aqui, me desculpe que interrompeu, só para situar quem está entrando agora. A Casa Cor, vocês têm uma concessão do governo, um Palácio das Mangabeiras, que está renovado, não sei até quando, mas que o cenário é o mesmo. Contextualiza aí quem está sintonizando com a gente agora aí. Olha, Paulo, eu acho que é um grande feito, né? A história do Palácio das Mangabeiras. É um lugar que todo mundo tinha curiosidade de conhecer, um lugar espetacular, com uma história espetacular, né? De um... De características artísticas, também exemplares. Então, nós estamos falando de um projeto que é associado ao Carlos Niemeyer. Nós estamos falando dos jardins que foi encontrado o projeto original do Bule Marx. e um lugar também que tem um visual da cidade, da Serra do Curral. Então, para nós, a partir do momento que o nosso governador Zema resolveu não morar lá esse ano, vimos uma oportunidade de contribuir para o imóvel. O imóvel precisava de uma série de adaptações para poder ser aberto ao público, né? Então, a Casa Cor propôs isso, de entrar lá, ajustar o imóvel em todos os aspectos, desde infiltrações, pequenas reformas que eram necessárias, mas até mesmo uma parte de restauro do jardim original. Então, a Casa Cor fez isso com esse intuito de poder começar a abrir o Palácio para as pessoas conhecerem, né? Então, foi um marco histórico. Então, esse acordo, Paulo, como é muita coisa a ser feita lá, ele foi acordado nos quatro primeiros anos, né? Então, tivemos ano passado e temos aí em frente mais três, contando com esse ano, mais dois. Uma oportunidade única, né? A gente fez um evento ano passado que foi recorde de público. Nós tivemos lá mais de 70 mil pessoas. Então, é um público de 1.500 por dia. Oi? Mas tinha muito independente da Casa Cor, de quem tinha o interesse específico de conhecer o que é de bom gosto, o que são as tendências, mas também de conhecer o Palácio. Tinha esse mito aí na cabeça, você acha? Claro, claro, claro. E a gente sabe... Pode ter dormido, o governador, uma coisa assim. Exatamente. A gente ficava muito feliz das pessoas que tinham essa curiosidade poderem ir lá visitar. E aí, é conhecer o Palácio com um requinte de Casa Cor, com uma ambientação maravilhosa, né? Com jardins maravilhosos. Eu acho que a Casa Cor dá esse bônus para a visita, né? E apesar de que o lugar é maravilhoso por si só, né? Não, não, espetáculo. Agora, esse ano o quê? Vai ter uma interação no contexto, no conjunto. Ano passado a gente viu muitas ações, muitas construções, entre aspas temporais, nos jardins. E envolve vários setores, né? Paisagismo, você tem... Você tem um multiuso, exatamente no contexto, não é isso? Exato, multiuso. Porque o espaço é muito grande. O que é muito bom para esse ano, né? Nós vamos ter um lugar muito arejado, muito aberto, é mais seguro das pessoas poderem... que querem... Circular. É, circular, ter alguma opção de entretenimento com esse aspecto. Mas, ele é múltiplo por isso, porque existe uma área muito grande. O terreno todo são 40 mil metros quadrados. A Casa Cor utiliza 7 mil. Já é muito grande, né? E... Então, temos o jardim, tem uma piscina maravilhosa, onde a gente fez um bar ano passado ao redor. Tem a parte plana, onde tinha um campo de futebol, que a gente usa para justamente montar alguns ambientes temporários. E tem o próprio palácio, que conta um pouco da história de BH, da nossa cultura, da nossa política, né? JK foi o presidente, quer dizer, o governador, né? Na época que idealizou e fez o palácio acontecer. E, a partir dele, foi a casa de todos os governadores. Até o... Ah, pô, me fugiu o nome. grande celebridade. Alzaim, Alzaim, Alzaim. Doutor Alzaim, né? Conheço. Estou fora. Mas, é toda uma viagem histórica também ali, que você dá uma repaginada em toda essa história e atualizando para os tempos atuais, para essa contemporaneidade. É por aí, né? Também, né? É por aí. É por aí. Eu acho que todo lugar demanda atualizações, né, Paulinho? Então, a gente sabe que aquele espaço foi projetado lá nos anos 50 e já sofreu diversas modificações ao longo dos anos. Mas, a Casa Cor, além de propor alguns ajustes, né, e atualizar aquele lugar nesse sentido, propõe ambientações, inovações, tecnologia. São soluções que estão disponíveis no mercado com fornecedores de alta qualidade. Então, é uma visita interessante de se ver, né? Hoje em dia existem softwares e automação que contribuem com a qualidade da sua casa, para contribuir na qualidade da sua vida, da sua saúde, né? Então, é você ter uma casa mais saudável. Ele mede, mede o nível de umidade, de tudo, né? Da limpeza mesmo, do ar-condicionado, enfim, por aí vai. Então, esse tipo de tecnologia de inovação, acho que contribui e vai contribuir cada vez mais, ainda mais no momento onde a gente vive, que as pessoas precisam cuidar da sua casa sem grandes exageros e a saúde é pauta, né? Saúde é pauta hoje no mundo inteiro. Então, a gente pretende continuar com essa história de mostrar inovação, né? Ô, Eduard, os profissionais já estão escolhidos, eu queria que também você falasse um pouquinho, eu conheço de perto, eu acompanho a Casa Corre e sei do trabalho, sei desse contexto desde o início, é também, os profissionais não são só aqueles que são convidados para trabalhar e executar a sua criatividade em cada ambiente, mas você tem um efeito dominó ali de tabela, você tem marceneiros, você tem serralheiros, você tem uma cadeia gigantesca de coparticipantes da grande vitrine que é a Casa Corre com as suas tendências. É por aí, não? Muito bem, é uma cadeia, uma cadeia muito grande, eu acho que a Casa Corre contribui de uma maneira que pouca gente consegue ver diretamente quando visita, mas é possível imaginar, de um mercado, de uma indústria local gigantesca. Vale lembrar que há 20 anos atrás a Casa Corre tinha pouquíssimos itens produzidos em Minas, pouquíssimos, muita coisa vinha de São Paulo, muita coisa vinha de fora do país, hoje o Brasil não precisa mais exportar, quer dizer, importar, mobiliário, nenhum utensílio do morar, o Brasil já tem uma produção muito consolidada e Minas Gerais cresceu muito nos últimos anos, de certa forma a Casa Corre é responsável em fomentar, em mostrar o que tem de melhor no nosso mercado e é uma indústria muito rica, Paulinho, a gente tem toda essa área de marcenaria, existe hoje um polo moveleiro de Belo Horizonte, é recente, onde são as indústrias de imóveis que estão aqui ao redor da nossa cidade e que estão fazendo um trabalho maravilhoso, a gente tem uma parceria com o Sebrae justamente para trazer esse polo para dentro da Casa Corre, interagir eles com os profissionais, com os arquitetos, então movimentar uma cadeia tão grande no final das contas é um movimento da economia gigante que a gente tenta estimar em milhões, mas nunca consegue exatamente o número certo, mas é muito dinheiro girando através de um evento como esse. O perfil dos profissionais que participam dentro dessa evolução, dessa 26ª edição, mudou muito, acrescentou, tem novos talentos, situa aqui quem nos acompanha, por favor. Mudou, acontece que o mercado muda e o consumidor muda muito, quem tinha acesso à decoração há 20 anos atrás era uma parcela muito pequena de pessoas e hoje a cidade cresce cada vez mais, a gente vê a quantidade de prédios, cada dia mais prédios ficando prontos e cada apartamento daquele prédio as pessoas contratam um profissional, seja um decorador, um arquiteto, um designer e todo mundo hoje quer ter uma casa bonita, quer ter uma casa para receber os arquitetos, amigos, quer ter uma cozinha bem montada e por aí vai. Qualidade de vida, oportunidade para isso. Então, acho que com isso o nosso público mudou, né, Paulo, nos últimos anos. O público que consome decoração e arquitetura é cada vez mais um público genérico e mais jovem. A arquitetura e o designer têm se tornado cada vez mais democrático. Que bom! a gente fica muito feliz por isso. Então, hoje, a média da idade do público de Casa Cor vai de 25 a 45 anos na sua maioria. Então, a gente vai nessa maneira tendo, então, um direcionamento de entender que mercado é esse, quem são essas pessoas que consomem, o que elas procuram, o que a gente tem que mostrar de inovação para elas. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que a gente atinge hoje um público maior mesmo, né, o público de Casa Cor subiu, o gráfico é assim, uma subida enorme, considerando aí os últimos 15 anos. Dentro dessa cadeia que eu pontuei, vale ressaltar também que cada arquiteto ou decoradora que participa, ele envolve também o comércio, ou seja, as casas de decoração, vários insumos, entre aspas, mas que são envolvidas, porque ali também é uma vitrine para o mobiliário de cada uma, das peças, até das obras de arte, não? Exatamente, exatamente. Essa cadeia passa por todos os setores, Paulo, todos os setores. Então, por exemplo, as galerias de arte, você citou hoje, participam da Casa Cor de uma maneira espetacular, porque elas levam obras e elas formam opinião e educam as pessoas para entender do que se trata a obra de arte, do que se trata essa composição. Então, é a mesma coisa de você ter um museu cheio, né, quando você tem uma exposição importante que está cheia de gente visitando, quer dizer que aquelas pessoas, aquelas cidades estão consumindo cultura, né? Isso é maravilhoso. Então, especialmente nesse ponto das galerias, eu fico muito feliz desse crescimento em Casa Cor e se aproximar dos arquitetos, porque o arquiteto e o designer, ele, quando compõe, quando ele projeta, quando ele desenha o seu projeto, ele define isso, ele define a importância de ter um protagonismo artístico em um ambiente, o porquê daquilo e a convivência nossa, né, o morador com a sua convivência com a obra de arte e com tantas outras coisas, quando eu falo obra de arte, desde um quadro na parede, mas uma poltrona, uma mesa bem desenhada, então é a gente ter menos, mas com mais qualidade. A gente tenta buscar mostrar isso, e isso tem dado muito certo, isso chama mesmo o repertório, aquela coisa que a gente vai acostumando a consumir no olhar, a entender a importância dos produtos. Você sabe que, falando da cadeia, BH hoje tem uma cadeia de designers, de jovens designers independentes, quer dizer, eles não estão vinculados a uma loja, a uma indústria e eles mesmos produzem, eles mesmos botam a mão na massa, alguns deles, ou eles mesmos direcionam ali para o marceneiro, para o carpinteiro, e estão produzindo uma série de objetos, mobiliário, joias, obra de arte, tudo, em Belo Horizonte, de uma forma espetacular. Nós estamos preparando uma espécie de um guia e de um circuito que mostra o design nem mineiro. E o que eu acho importante disso, Paulinho? Nesse momento que nós estamos vivendo, é uma tendência no mundo as pessoas valorizarem mais a economia local, não é isso? Porque todo mundo se trancou, todo mundo, quem passou mais aperto são os pequenos produtores, então a gente sabe da importância de você apoiar ali a padaria do seu bairro, o açougue, coisas desse tipo. E isso vai passar pelo designer também. Então a gente quer mostrar a importância do designer de BH de Minas Gerais, a importância do produto local, não só do design, mas ele de uma forma geral, mas nesse caso eu estou batendo palmas para o designer de BH. Bem, eu sei que vai ter também uma viagem virtual, que condiz com os tempos atuais, e é uma expectativa todo ano o capítulo gastronomia, porque com esse friozinho, agora não, até outubro já esquentou bastante, mas faz parte do circuito da casaca, você sentar, confraternizar, tem um lado também social de encontro, sobretudo na hora que abria, entre aspas, a porteira, vai todo mundo sedento de encontrar, de abraçar, de confraternizar, como a gente já está vendo agora em Paris, eu vi na Suíça, Suécia, na Suíça, também já estou abrindo, então acho que vai ser uma boa oportunidade das pessoas se reencontrarem, conviver, acho que o salutar da Casa Cor também é muito agradável disso, independente daqueles que vão buscar especificamente uma tendência daquilo, mas é para ver a gente bonita, eu acho que tem a natureza, é um contexto que eu acho que vocês estão de parabéns aí, porque abraçar isso não é fácil, não, eu sei do empenho de vocês aí de manter esse fogo aceso com essa concessão do governo, é um belo passeio mesmo, e na Casa Cor hoje é completo, você vai para ver, para consumir arte, design, arquitetura, mas vai para sentar no restaurante, comer bem, para encontrar os amigos, para ver gente bacana, gente feliz, é muito bom estar na Casa Cor assim, e é um novo desafio, como fazer isso acontecer nesse momento, a gente sabe que a vida vai voltando aos poucos a um novo normal aí, que está por vir, mas algumas restrições ficam, não é Paulinho? E nós estamos buscando planejar um evento que seja o mais seguro possível para todo mundo que vai lá, desde os fornecedores, dos trabalhadores, mas até o visitante, e esse aspecto é muito gostoso de você poder sentar e celebrar a vida lá, nós vamos propor isso de maneira um pouco diferente, sabe? Você falou sobre a interação virtual, que isso vai ser talvez uma grande novidade na Casa Cor esse ano, que as pessoas vão poder interagir através do seu celular com informações de todos os aspectos, informação sobre alguns produtos, sobre a história do palácio, sobre a história dos ambientes, vão poder interagir diretamente com o site de fornecedores e do próprio profissional do arquiteto, por aí vai. Não vou revelar tanto, porque senão perde a novidade, mas é de fato um novo momento nesse sentido, a gente sabe que algumas mudanças no mundo já vinham acontecendo, mas a pandemia deu uma acelerada nisso, então a gente tem que acompanhar nesse sentido e tirar o que tem de melhor disso, faremos algo incrível nesse sentido. Paralelo a isso também a questão de palestrantes, de debates que vocês sempre levam e também é um atrativo cultural que é também um abraço maior que vocês também proporcionam, dão e proporcionam também àqueles que vão a Casacor, não é isso? Cultura. Exatamente. E cultura, conteúdo, existe sempre uma programação de conteúdo através de mesa redonda, de palestras, de exposições, enfim. e isso não vai deixar de acontecer, pelo contrário, isso vai ser potencializado esse ano com a parceria do IBIMEC, o IBIMEC está entrando mais uma vez na Casacor esse ano promovendo um espaço para receber conteúdo, o que é muito bacana. Nós vamos falar de economia local com especialistas do IBIMEC, o que é muito bom também. Então, essa é uma programação muito boa. Agora, eu estava, a gente ia chegar na parte da gastronomia e a gente tem visto muita coisa interessante acontecendo no mundo, né? Um pouco do takeaway. Takeaway, você então ir lá pegar o seu kit, a sua comida e levar para ir compartilhar com os amigos ou numa mesinha no jardim ou sentar de uma maneira informal em algum lugar agradável e isso a gente vai poder explorar porque é uma maneira segura e uma maneira muito agradável de você curtir. então, é uma boa comida, uma boa bebida, né? Uma boa música também, a gente viu com toda respeito à vizinhança ali, a gente viu alguns grupos ali tocando, um jazzinho, um blue. É um bom gosto que a gente tem que aplaudir, né? Porque é tudo suave, agradável, até para paquerar muito bom, né, cara? Eu sou solteiro. É isso mesmo, É um contexto muito grande, né, cara? É um grande abraço a Belo Horizonte, é um forte abraço e proporcionar essa praia, já que a gente não tem uma praia. Então, esses movimentos aí, também, festivais de rua, tudo, e com um público muito seleto, muito atento, muito internado aí, né, no bom gosto, buscando informação. é gostoso participar, eu que conheço essa história desde que começou pequenininho, ali nasci o Chateaubriand, era uma coisinha e, de repente, virou essa monstruosidade aí. Acho que, com certeza, a Belo Horizonte agradece essa gentileza urbana de vocês. é muito gratificante estar lá. Claro que estar no Palácio, né, Paulo, a gente não pode deixar de mencionar o esforço de muita gente, do próprio governo, da Secretaria de Cultura, do IEFA, do IFAM, da Fundação Municipal de Cultura, então, assim, é muita gente trabalhando, a Codenja, quem hoje cuida do Palácio e cede ali num período para a Casa de Cor acontecer. Então, a gente é muito grato porque todo mundo entendeu da importância de abrir as portas ali e todo mundo entendeu que a Casa de Cor podia contribuir muito para isso. Olha, você falou de música, eu quero só lembrar do chorinho que aconteceu lá um dia, um sábado à tarde, naquela piscina, no pôr do sol, foi um espetáculo, o Glaucio está aí, da Osânio. Lua cheia, eu peguei uma lua cheia ali, hoje tem uma lua cheia maravilhosa, eu estou aqui em Nova Lima e vendo aqui, o que resta aqui, se os prédios não tamparam aqui as montanhas todos os dias, mesa mesmo. Mas lá de cima você tem uma vista e sobre isso um aspecto pessoal, você que é arquiteto, você tem um olhar sobre essa cidade, sobre o que está sendo erguido dentro desse contexto de Belo Horizonte, esse olhar, obviamente, vê aí, entre aspas, o entupimento ou a falta de mobilidade urbana. como é que você vê Belo Horizonte que tem uma arquitetura muito bonita e aí, quando você citou o Iefa, o Sfam, vocês também, pela CUT, vocês fizeram um trabalho que a gente também documentou, que foi exatamente na penúltima casacor, que foi o restauro da Juliana, que tanto se empenhou, beijinho, viu, Juliana? Dá um beijinho para o empenho do restauro ali da antiga sede da rede ferroviária. Exato. Então, dentro desse aspecto urbano, que vocês também têm uma participação, qual é o seu olhar dentro desse contexto e a responsabilidade de vocês com o patrimônio, já que vocês estão com o patrimônio aí que é do povo? Olha, a responsabilidade é enorme, né, Paulinho? Porque a gente tem a oportunidade de fazer algumas coisas e a gente tem que fazer o que puder. Eu acho que todo mundo, qualquer pessoa da cidade que gosta de estar aqui, que quer o melhor dessa cidade, que é linda, tem que fazer o que pode por ela. Eu sou, particularmente, apaixonado por Belo Horizonte. Eu viajo muito, mas eu gosto muito de voltar para casa, eu gosto muito de estar aqui. Eu sou daquele que, no carnaval, estou na rua, estou na rua não só para folia, estou na rua para poder olhar para a cidade, para andar na cidade, isso é muito bom. Então, quer dizer, a gente fica muito chateado porque um período a cidade perdeu o controle, as pessoas, as pessoas que estavam ali no controle da cidade perderam esse controle. Então, ela cresceu de uma forma descontrolada e hoje a gente vive um caos urbano, que não é novidade, não, porque isso acontece no mundo inteiro, mas a gente tem pouco recurso. O país é pobre, o estado é quebrado, não temos metrô, não temos uma série de medidas que poderiam estar acontecendo aí. Só um parêntese do que você está falando aí. Tinha um ex-construtor dessa cidade que nos alvos de tempo dizia, enquanto o Rio e São Paulo, na época passada, estou falando de 20 anos atrás, são um canteiro de obra, Rio e São Paulo citavam, diz que em Belo Horizonte mal se faz obras em canteiros. Acho que continua isso. Está vendo aí o que você vê aqui o trevo aqui do BH Shopping, que tem 40 anos ou mais, é o mesmo, o fluxo aumentou. Quem mora aqui em Nova Lima, a gente fica vendo essa Vila da Serra, como é que vai comportar, o que vai ser disso aqui. eu fico vendo esses pegões aqui, essa selva de pedra crescendo e não tem, não tem. Você vê lá fora na América, lá quando o cara vai fazer um empreendimento, um bairro, um shopping, tem todo um contexto aqui, é modesto ainda a participação, existe a participação de empresários, graças a Deus, a Patrimar da Vida é uma delas aí, a EPO também, tem que tirar o abraçar, mas é muito pequeno porque não há preocupação da infraestrutura para atender essa demanda. Então, esse olhar que eu ia te pedir, um olhar crítico, mudando e sabendo do zelo com vocês, como eu ressaltei aqui, que é o zelo exatamente pelo patrimônio. Eu citei aqui a casa, a antiga sede da rede ferroviária, que foi totalmente restaurada, ficou uma maravilha, estive lá gravando também. É isso, eu acho que existe esse setor imobiliário, Paulo, que é uma exploração muito forte e que ela, sem planejamento urbano, sem estar junto de um planejamento urbano, ela vai acabando com a cidade, saúde. Então, assim, como é que faz uma Vila da Serra, aquele negócio todo, sem pensar nos acessos, eu não vou nem entrar muito nessa discussão, porque tem muitos fatores aí, mas o que a gente fica refletindo é até onde a gente vai chegar, porque uma hora a cidade para, de vez em quando para mesmo, literalmente. você é arquiteto, você teve uma pós-graduação, não sei, na Itália, não me recordo aonde, e quando você vê lá fora, mesmo porque toda parte dos arquitetos, decoradores, vão muito a Milão, nas feiras, lá e tudo, o que vocês trazem de tendência, independente do olhar para esses problemas, mas hoje existe um conceito único, mundial, de tendências, não só urbanas, mas como também de arquitetura, de decoração? Claro, existem muitas tendências, muitas, muitas. Olha, eu particularmente, eu estudei arquitetura, estudei na Itália também, mas eu não tenho um escritório de arquitetura, não posso falar como um arquiteto, mas eu trabalho no setor, na área, hoje eu estou... Cheio de coraçãozinho aqui o Carlos, às vezes eu tenho que ler, mas tem que ter óculos aqui, se eu tiver, se eu tiver algum aí, alguma coisa interessante, você fala aqui para a gente. Tem uma turma boa aí, eu estou acompanhando, turma boa, tem gente da Casa Cor de Ribeirão Preto está aí, a turma toda da Casa Cor de Minas, muitos arquitetos, profissionais, Júnior Noc está aí. Vou interromper e fazer umas leituras aí, e dar adeusinha aqui. Hoje eu acho que estou com um problema de vista aqui, não sei se estou mais longe, Carlos... Estou lendo aqui. Muita gente legal. Enfim, mas é isso, Paulo. Então, a gente lá na Sapucaí conseguimos fazer, então, um projeto de lei para restaurar um imóvel do início do século XX, ou seja, o início de Belo Horizonte, de uma arquitetura eclética, maravilhosa, descobrimos pinturas que estavam lá por trás das camadas, pinturas originais, decorativas, e esse foi um trabalho muito importante. Quando você me fala, me pergunta de tendências do mundo, a gente, as pessoas viajam muito, viajam muito, hoje o mundo está, não é à toa que essa pandemia aconteceu rápido, porque o mundo, todo mundo está viajando o tempo todo, as pessoas estão andando por aí, então, o que eu acredito, porque há pouco tempo atrás, as coisas vinham muito da Itália para cá, sabe? Existe uma cultura muito americana, mas existe uma referência do design italiano muito forte. Como na moda também, como na moda, tem toda a razão. Mas o que eu tenho visto é que o fato da globalização hoje estar cada vez maior, essas referências vão se misturando, e as pessoas vão tendo mais acesso, então a gente vê hoje, e aí a Casa Cor em alguns momentos até tenta fazer um trabalho de resgate das raízes, justamente para a gente não perder um pouco da referência do que é a nossa cultura, né? Isso também é muito importante. Então, trazer referências do mundo é ótimo, é repertório, mas trazer isso e retratar ou mesclar com a nossa cultura é maravilhoso, né? Então, é isso que eu acho, assim, eu sou um cidadão do mundo, eu sou muito a favor dessa mistura toda. por mim, quanto mais misturado, melhor. Então, eu não fico também muito preso às raízes nesse sentido. Mas existe uma tendência ainda mais minimalista hoje, por exemplo, se eu for olhar a minha casa aqui, não vou virar a câmera aqui que você vai ficar horrorizado, ou seja, aqui até a nossa Lígia Jardim, um beijo para ela se estiver nos vendo também. Grande Lígia, querida. Mas hoje, depois que eu diminui meu escritório, ficou pequenininho, isso aqui virou um negócio de louco, é uma coitada da empregada, por sinal disso que tem curso agora, tem live aí de gente ensinando, de empregada ensinando o patrão a arrumar a casa, tirar a poeira, porque tinha muita gente que não tem experiência. Nunca tinha feito, mas existe hoje uma tendência minimalista, ou o que é? Vale hoje um conceito como o próprio Paulinho aqui, que hoje guarda tudo, objetos de viagem, o que é? Tem um norte aí? Ou cada um é cada um? Como é que é essa história? Eu estou jurássico, eu estou jurássico ou não? No meio de livro, no meio de obra de arte, pintura, que é a hora que eu... Não, não, não. Talvez você chegue livro aí atrás também? É, eu acho que a nossa casa reflete muito da nossa vida, da nossa cultura, daquilo que... Bom, geralmente a biblioteca, ela reflete muito do que o homem é, né? Então, as suas referências estão aí. Então, eu não vou te falar que existe uma tendência específica, porque isso vai muito do estilo, da característica, não só do profissional, né? Como também do próprio cliente. Então, quando esse encontro casa certinho, quando o cliente se identifica muito bem com um profissional, com esse arquiteto, com esse designer, a vida é perfeita, porque aí ele consegue propor algo que ele acredita e que casa com o gosto do cliente, né? Então, isso é o que eu acho mais bonito. Nesse capítulo, puxando mais sua língua aqui, a gente já vai aí para 40 minutos falando, você é bom de fala, hein, cara? Olha, a Bé Maga. Mas me diga o seguinte aqui, para a gente ir terminando com a... Você diria que o profissional da área, o arquiteto, o decorador, ele é um pouco psicólogo mesmo para traduzir o que existe não só na cabeça da dona da casa, mas no contexto familiar de cada um e, para isso, plantar um geospaço que seja salutar para o convívio do indivíduo sozinho ou da família ou até para juntar, para impedir separação. Ou seja, tem esse papel, tem muito cabeleireiro que faz isso. mas passa por isso ou não? Passa, com certeza. O profissional, o arquiteto ou o designer, ele é, sim, ele passa muito pela psicologia nesse sentido porque ele precisa entender, ele precisa escutar, ele precisa aprofundar o máximo possível naquele cliente, na família do cliente, com quem ele convive. Esse é um bom profissional, é um profissional que consegue fazer a leitura e é uma leitura que não se faz perguntando, se faz sentindo. É importante, eu conheço muito o arquiteto e designer que, quando vai fazer um projeto, convida o cliente para ir para um bar tomar uma cerveja, entendeu? Porque é nesse momento que você consegue interagir e conhecer a pessoa. Então, isso é muito bonito, é uma profissão que eu acho maravilhosa, eu sou muito feliz de poder contribuir com a Casa Cor no sentido de fazer a gestão de um evento que oferece tanta coisa boa para a cidade. Então, eu tenho muito orgulho disso e essa profissão tem essas características que a gente fica muito feliz. Mas, Paulo, a primeira coisa que eu fiz hoje para você foi elogiar seu fundo. Eu, particularmente, gostei muito das suas referências. Imagino que tem um pouquinho de cada canto do mundo que você já foi. que é um homem muito viajado. Eu vou tomar um vinho aqui e tudo. Mas, olha aqui, antes de finalizar aqui, já que você está falando dos profissionais, vamos fazer uma homenagem ao nosso Gustavo Pena, que acaba de ter esse reconhecimento aí com o memorial de Brumadinho, não é isso? Exatamente. Tragédia aqui, tragédia aí. E que é, realmente, um marco, um carimbo da arquitetura dentro da memória que tem que levar a gente a pensar no futuro, no meio ambiente, dentro desse contexto todinho aqui. O Gustavo é um arquiteto muito sensível e é um poeta. Ele consegue trazer reflexões da vida e transmitir isso para a arquitetura. Isso é muito bacana. Tá. Eu queria que você, então, fechasse aí com uma consideração em geral aqui. Pode até me avaliar. Eu fui bem aí? Como é que você achou? Estou te achando muito bem nas lives, Paulo. Parabéns, parabéns. Recebendo muita gente legal, né? Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra você e o cara aqui. Lembrando que hoje tem muita live e a gente, na hora que desligar aqui a conexão, a gente imediatamente disponibiliza no IGTV e você e demais aí podem compartilhar essa história aí bonita de vocês. Parabéns para toda a equipe, para a Lulu aí do lado, enfim, Juliana. Juliana está lá. O João Grilo, o Tom Bado. Vamos fazer um monumento lá para o João. O que você acha lá na praça? Vamos colocar aí. Vamos fazer. Um busto. Um busto. Tá bom, querido. Obrigado, obrigado aí. Obrigado, Paulo. Show. A gente continua. Nós temos aí na sequência, já confirmando a data, aí o nosso Eugênio Matarda localiza, né? Tivemos aqui várias lives que estão acontecendo. Vamos talvez fazer também uma plataforma comercial também, com as lâminas aí também, para a gente manter aqui o fogo aceso porque ninguém é de ferro. É isso aí? O que mais? O que mais? Está se saindo muito bem. Como é que é? Quem quiser anunciar, entra em contato. Olha o comercial aí. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Um abraço. Saúde. Eu vi, eu vi, eu vi o final, final, final. Vira, vira, vira. Saúde. Mas acabou, cara. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Obrigado. Deixa eu sair.